E para continuar no clima de festa junina, o quadro Fica a Dica de hoje traz uma receita de maçã do amor. Então vamos aos ingredientes com a dona Alba. Os ingredientes da maçã do amor estão aqui. 500 gramas de açúcar, 250 ml de água, uma colher de sopa de vinagre branco e eu estou usando aqui meia colher de sopa de um corante em pó. O nome dele é vermelho borgonha. Eu coloquei uma colher e ficou muito escuro, então eu estou colocando meio para ficar em uma cor bonita. Aqui as maçãs já estão lavadas e eu espetei um palito mais grossinho para ficar mais fácil na hora que a gente for colocar a calda na maçã. Então está lavadinho, a gente só... Agora nós vamos colocar tudo na panela. Eu estou colocando numa panela com o fundo mais grossinho, porque senão pode grudar, pode queimar. Eu já coloco a água quente já para ajudar também a ser mais rápido o processo. Então está aqui o corante e o vinagre. E aí eu vou mexer bastante para dissolver. Dissolvi o açúcar todo, coloquei no fogo baixo. E agora eu não mexo mais para não açucarar essa calda. Na hora que começar a borbulhar, vai ficar de 15 a 20 minutos aqui. Vou untar esse prato que eu tenho aqui com um pouquinho de manteiga, para na hora que as maçãs tiverem sido banhadas na calda, eu colocar aqui para elas não grudarem. Então, como eu não tenho uma gradezinha, eu estou colocando, passando a manteiga no prato. O ponto da calda é quando começam a fazer essas bolhas maiores e logo estouram, ela está mais grossa. E uma outra dica também, para a gente ter certeza, é pegar e colocar numa vasilha com água. E a gente vai ver se vai formar uma bolinha dura. Ó, formou. Se a gente jogar e fazer um barulhinho de vir, é porque está na hora de tirar do fogo. Agora, a gente vai caramelizar a maçã. A calda não pode estar muito quente. Eu deixei ela nem esfriar, é só amornar um pouquinho, porque a calda endurece muito rápido. Aquele pratinho que eu passei a manteiga, para ela não grudar, a gente coloca. Essa receita dá para umas oito maçãs, mais ou menos, dependendo do tamanho da maçã, na verdade. Agora esfria muito rápido a calda, aí ela vai endurecendo. E se você ligar o fogo novamente, não fica a mesma coisa. Corre o risco da calda ficar açucarada. Boas festas de Minas para todos!